Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal e é em véspera aqui, em virada de ano, tá? Aqui em comemoração já, estamos em ritmo aí e mesmo assim a gente não deixa de gravar o vídeo, tá? O vídeo vai amanhã, no dia 1º já, ao ar aí, mas nós temos que gravar, né? Então, o vídeo de hoje é sobre a escolha, né? Saiu aí a escolha do Google. O Google definiu e fez a escolha dos aplicativos, os melhores aplicativos de 2020, tá? Então, vamos fazer aí, vamos mostrar para você, se você tiver interesse de ver e também conhecer quais são os aplicativos que a Google escolheu aí como os melhores aplicativos, tá? Teve o voto da Google mesmo e também os votos populares das pessoas, tá? Então, vamos mostrar para você aí e olha só, desde já, já vou convidar você que está assistindo esse vídeo aqui a se inscrever no canal, tá? Se inscreva aí se você gosta de um desses assuntos, tecnologia, marketing digital, redes sociais e aplicativos. Então, se você gosta, já clica ali no botãozinho vermelho, se inscreve, tá? E, claro, ative as notificações para sempre que eu lançar algum vídeo novo, você já receber em primeira mão, tá? E antes de eu ir para o vídeo, pessoal, olha só, você está assistindo esse vídeo, tá? Eu não sei agora que dia que você está vendo, mas hoje é a véspera para o ano novo, então eu já quero desejar para você que está vendo esse vídeo um feliz ano novo, tudo de bom, muita paz, felicidade e o principal é a saúde. E o resto a gente corre atrás, beleza, pessoal? Agora sim, vamos lá para o vídeo, eu vou mostrar para você, vou mostrar pelo celular, tá? Quais são? Vamos conhecendo cada um deles juntos. Olha só, pessoal, vamos lá então com o meu celular aqui do ladinho para nós fazer junto. Eu vou mostrar, vamos procurar esses apps, eu vou ler aqui, ó, já vou estar vendo aqui para vocês, falando para vocês. Deixa eu colocar a câmera aqui, mas vou virar ela aqui. Olha só, pessoal, então é o seguinte, olha aqui, está escrito aí, então, já estou lendo a matéria, né, que é real aí. Então, olha só, agora em 2020 saiu um anúncio, né, dos votos populares na escolha dos editores da campanha que elegeram os apps. As apps, Razo e o app Lona, este ano, então, 2020, foram os dois melhores escolhidos, tá? E ali diz também, as categorias ainda incluem os melhores apps para o dia a dia, para crescimento pessoal e os mais divertidos, para fazer o bem também. Tá? Então, assim, teve uma... Vou mostrar aqui para vocês, então, primeiramente, vamos ver qual é esse aplicativo Razo aqui na Play Store. Então, eu vou entrar aqui para nós mostrar para vocês, vamos ver aqui o Razo. Razo, então, é esse aqui, pessoal. É esse aplicativo aqui, ó, eu já tenho ele até instalado. Ele é um aplicativo de música, tá? Um aplicativo de música, onde hoje vocês já podem ver, tem aqui, então, vamos já aproveitar para atualizar ele aí. Tem uma atualização nova. Então, é um aplicativo, na verdade, como é que se diz? Então, aqui, pessoal, é um aplicativo, bem legal, um aplicativo de música, então, você escolhe aqui as músicas, né, ó. Beleza, coloca tocar ali, já sai uma legenda. É bem legal, bem bacana, vale a pena, então, vocês conferirem aí, tem, ó, seu diário, tem vários estilos de música também, aqui, ó. Bem legal, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre o aplicativo, depois posso fazer um vídeo sobre, tá? Então, Razo é um dos aplicativos escolhidos aí, tá? Pelo, é, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, lembrando assim, pessoal, uma observação, esse Razo foi escolhido pelo voto popular, tá? E pelo voto, os eleitos do aplicativo do Google foi o Lona. Vamos ver qual que é o Lona, então? Ah, alguma coisa legal aqui, esqueci de mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, tem uma paradinha aqui, bem legal, cadê? Agora sumiu. Você pode compartilhar, tá? A gente pode enviar aqui nas suas redes sociais, tá? Então, você pode compartilhar aí com as suas redes sociais, as músicas, com legenda e tudo mais, bem legal. Tá? Vamos ver agora aqui, então, qual que é o aplicativo aqui, o Lona. Lona, cheio de fogos, estamos no ritmo aí da virada, pessoal. Lona, então esse aqui, ó, Lona. Então, eu não tenho, pessoal, então vamos só dar uma olhada nele aqui, ó, Lona e tal. O que que é esse, o Lona, ele é um fantástico, o Pepe, tá, 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 tá. Então, vamos ver aqui. Ah, pessoal, então, assim, o Lona, ele é um aplicativo aqui, como diz aqui, ó. O Lona é o primeiro aplicativo que permite desconectar rapidamente de um longo dia de estressante e entrar num clima certo e dormir. Então, é um aplicativo onde toca, tem, você pode fazer meditação, é, pra acalmar, relaxar, é um aplicativo bem legal, tá. E ele foi escolhido, então, aqui, ó, vale a pena depois dar uma olhada pra você conhecer um pouco sobre esse aplicativo, o Lona, tá. Então, ele que foi escolhido pelo Google como um dos melhores aplicativos. Vamos ver agora aqui, pessoal, deixa eu só ver aqui qual que agora que ficou, como o Razer, então, ficou no voto popular, escolhido como o melhor, e o Lona, escolhido pelo Google, o pessoal da Google mesmo, tá. Então, olha aqui, pessoal, os melhores app para o dia a dia, pessoal, ficou o GridJard, Microsoft Office, o Livia, o Livia é um aplicativo de gestão de economia e tudo mais, que você pode, é, deixa eu até colocar ele aqui, ó, bom, deixa eu só colocar aqui o Grid pra vocês verem, o GridJard, é esse aqui que é praticamente, é um jornal, né, vocês podem acompanhar, podem estar lendo, este é um, tá, depois nós temos o Microsoft Office, que é o Word, Excel, PowerPoint e tudo mais, o Livia, pessoal, o Livia eu até tenho, o Livia que é de negócios financeiros, que é o Livia finance, aqui, ó, então, você pode programar a tua parte financeira, tudo, ela faz uma programação, ter, dar receita de algumas novidades, é bem legal ter, você pode conversar, ela pode te indicar o teu faturamento, muitas coisas legais aqui, ó, então, o Livia é bem legal, o Zoom, todo mundo conhece, então, o Zoom, né, o Zoom, o Zoom também ficou, foi um dos mais baixados aí, mais escolhidos em 2020, é, melhores app para crescimento pessoal, cabeceira, tá, então, cabeceira, é esse aqui, ó, que é um livro, né, você pode, aqui, ó, calcula o tempo de leitura, organize seus livros, tá, um aplicativo também que foi escolhido, é, positivo meditação, eu explico, aprenda uma língua nova, tá, pra você conhecer línguas novas e tudo mais, né, eu vou estar deixando, pessoal, o nome de cada um deles na descrição do vídeo, então, se você estiver falando rápido e você quiser conhecer sobre o aplicativo, quiser baixar, quiser conhecer ele, você pode ir lá na descrição, ver o nome dos aplicativos que eu estou citando aqui e baixar aí facilzinho lá na Play Store, beleza? Então, beleza, melhores tesouros escondidos, tá, então, também aparece que é o Lona, né, o meu banco, que é um controle de mesada para crianças, olha que legal, né, um controle de mesada para as crianças, então, pode, vale a pena você, de repente, conferir lá, tá, o Peixe 30, tá, Peixe 30 e o Taisuê, que também é outro aplicativo bem bacana, tá, vale a pena você olhar aí na Play Store, então, conferir, vou deixar na descrição, como eu já comentei, vai estar lá, e os mais divertidos é o Capcult, Disney+, tá, é o Dolby On, né, que é de música, tá, e o Ray Face, o Ray Face é aquele que vocês conhecem, que você muda a tua face e tudo mais, brinca com a face, com fotos e tudo mais, é o Ray Face, né, então, qualquer coisa, pesquisa aí no, aqui na Play Store, você vai achar facilzinho. O intuito do vídeo é mostrar os dois principais, tá, para o vídeo não ficar muito longo, que é lá o Razer e o Lona, os dois escolhidos, os dois melhores, pelo voto popular, o Razer e pela Google, o Lona, tá, então, aqui, e os melhores apps para fazer o bem, ficou o Shared e o May, né, que seja corajoso e acabe com a fome, né, então, ele é um aplicativo sobre isso, tá, é um aplicativo bem bacana, então, esse foi o aplicativo escolhido, um dos melhores aplicativos para fazer o bem, tá, então, pessoal, beleza, mudei um pouco a câmera hoje aqui e tal, espero que você tenha entendido, tá, eu falei um pouco rápido aqui, então, é, vou ir comemorar agora, tô deixando na descrição do vídeo os aplicativos que eu citei aqui, vou deixar o nome de cada um deles ali na descrição para você ver e ir lá na Play Store e conhecer cada um deles se você tiver interesse, claro, tá bom, mas frisei e mostrei os dois principais, os dois vencedores, os dois aplicativos mais importantes, e os dois selecionados 2020 foram os dois melhores aplicativos, tá bom, então, pessoal, espero que você tenha gostado, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ah, não posso esquecer, se você quer fazer um curso, quer saber como editar vídeos, editar, criar vídeos para as redes sociais e para o YouTube, lá na descrição do vídeo tem um curso muito bom que recomendo para você que dê uma olhadinha lá, tá, tem uma página lá, clica lá, você vai ver tudo o que você vai aprender, tá bom, e se você também quiser conhecer, saber como criar títulos que vai ajudar você nas vendas ou títulos para as suas redes sociais, tem lá um programinha, Gerador de Copy, tá muito bom, também, tá lá na descrição do vídeo, tá, tudo isso na descrição do vídeo, vale a pena você ir lá e conferir um pouquinho, também deixei no card, ali eu deixei alguns vídeos legais para você continuar assistindo, tá bom, pessoal, então, fico por aqui e aguardo você, agora em 2021, vem comigo, se inscreve, que vai ter muita coisa legal, beleza, um grande abraço a todos vocês que estão vendo esse vídeo aí e até mais. Pessoal, eu separei mais dois vídeos aqui antes de ir embora, eu separei dois vídeos aqui que estão aqui do lado, e do outro lado, pessoal, o botão de se inscrever, então, clica aí, se inscreve e bora, esse ano é nosso, vamos juntos, tamo junto, hein, se inscreva, até mais, tchau, tchau.